Gente, deixa eu falar A gente acabou de gravar o vídeo Pro canal dela, que foi o desafio que eu mandei Que é pra ela dançar de pijama Na rua Então agora ela mandou um desafio, que é Gritar, ficar gritando no meio da rua E dançando também Aí eu tô aqui com o meu primo Samuel E ela também vai dançar, porque no dela eu dançei Então vocês vão lá ver Só uma música Tchau, vamos lá Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei E a música ali, ó Ela vai ficar gritando Eu sou doida Bem, ó Você fala eu sou doida e eu falo eu sou doida, tá? Tá? Uma, duas, três, já Eu sou doida Já tá doida Já tá doida Doida Já tá doida Eu sou doida Eu sou doida Ela é doida Ela é doida Ela é doida Ela é doida Agora a gente vai bater no portão da vizinha dela E sai correndo Eu vou bater de duas ou três casas, tá? Gente, eu vou ir rápido Vamos lá Vamos lá Eu vou bater no portão Essa coisa É ae doida Essa coisa Prendra Eu vou bater no portão Vou bater no portão Vai bater no portão Mãe, agora eu vou bater de novo na mesma casa, vamos de novo. Bate, bate, bate. Não saiu de ninguém, ele fez teto. Tete, manda beijo. Beijo. Manda beijo, que eu te dou. Que eu te dou um beijo. Não. Não? Não. Dá tchau. Gente, se inscreva no canal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. No meu canal também. Gente, agora a gente vai bater muito no canal. Eu recomendo. Com outro vizinho, só pra terminar o vídeo. Vem. Não fui eu que mandei não, tá? Sai. Ai. É que nosso tio tava na pente. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no Ana Carla. Não sou eu, eu não tenho medo. Fala. Aperte no sininho. É, se inscreva, aperta no sininho e deixa o seu like. E o meu também. O meu também. Então foi isso, um beijo. E até o vídeo de amanhã. Tchau.